Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Desde já peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e vêm comigo! Pessoal, como vocês estão vendo aí no título, hoje eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu comprei numa loja aqui da minha cidade. É uma loja daquelas que antigamente, uns 3 anos atrás, era uma loja de 10 reais, mas não tem mais nada de 10 reais. O nome dela é Vem Que Tem e lá tem peças de vários valores. Eu acho que o maior valor que tem lá é 130. E daí, pessoal, eu estava pensando em comprar algumas roupinhas na Shopee ou na Shen, que eu estou vendo muitas pessoas comprando. Só que daí eu fiquei com medo. Tem roupa que a gente tem que vestir mesmo para a gente saber como que é. Tem roupas que a gente precisa pegar para saber como que é. E como é uma loja super barata que tem aqui na minha cidade, eu falei, ah, não vou comprar pelo site não. Não vou comprar pela Shopee, pela Shen não. Vou comprar aqui na minha cidade e tem roupa na Shen, na Shopee, que às vezes é até mais cara do que essas que eu comprei. Eu comprei blusa de 27 reais, blusa de 22, short de 27, calça de 27. Então, foram valores super em conta e que cabem no nosso orçamento, no meu e do meu esposo. Comprei vestido também que estava 70 reais e vocês vão ver que coisa mais linda. E eu não sou muito de ficar comprando roupa todo mês, toda semana. Tem gente que compra roupa todo mês, toda semana. Mas aqui em casa eu não sou assim, não. Eu sou muito consciente, sabe? Antigamente, quando eu casei, eu costumava comprar, eu acho que é porque a gente não tinha, né? No caso, a gente estava começando. Eu costumava comprar de dois em dois meses toalha aqui para casa. Daí eu percebi que não tem essa necessidade. Eu compro uma vez no ano e está ok. A última vez que nós compramos lençol, toalha, foi em dezembro. Então, tem coisas que a gente não precisa ficar comprando. E dá para a gente ficar usando o que a gente tem em casa. Ainda mais eu, que sou muito cuidadosa com as roupas aqui de casa. Nossas roupas não são roupas caras, mas eu tenho um cuidado muito grande com elas. E eu acho que por isso que elas duram mais. As roupas que eu comprei deram o total de 494 reais. Só que, como eu disse anteriormente, tem mais... Eu acho que tem um ano, mais ou menos, que eu não compro roupa. No caso, às vezes, a gente vai na loja e tem uma blusinha. A gente gosta, eu vou e compro. Mas esse tanto de roupa que eu comprei, já faz um bom tempo que eu não compro. E dessa vez, nós compramos para mim, no caso, aqui em casa. E um mês que vem, ou no outro, nós iremos comprar para o meu esposo. Provavelmente, na mesma lojinha. Semana passada, eu e meu esposo fomos no shopping. E daí, nós fomos lá para comprar essas roupas. Só que, pessoal, não estou desvalorizando o serviço, o trabalho de ninguém. Só que, sem brincadeira, está muito caro. Caro para o meu bolso e para o do meu esposo. Mas tem gente que tem condição e vai lá e compra mesmo. Obviamente, se eu tivesse muito dinheiro, provavelmente eu compraria. Mas, como nós não temos, nós vamos com essa no mês. E está tudo ok também. O que acontece? Nós rodamos lá no shopping e eu achei um pouquinho caro. Daí, meu esposo falou, por que nós não deixamos para comprar lá em Santa Helena? E daí, nós estávamos lá em Rio Verde. Eu falei, Leandro, eu vou ter que comprar um sutiã. Nós compramos na Avenida, ou na Riachuelo, não sei direitinho. Nos provadores, não tinha ninguém, sabe? E o que eu fiz? Eu peguei o sutiã, entrei nos provadores. Eu sei que não pode fazer isso por várias coisas, né? Tem doença, essas coisas. Mas, eu tive que experimentar, pessoal. E eu experimentei vários e só quatro que deram certo em mim. E na minha cidade, não tem como experimentar de jeito nenhum. Porque as pessoas, as vendedoras ficam na porta mesmo, sabe? Daí, eu falei assim, eu vou levar esses daqui. Foi o melhor sutiã que eu comprei na minha vida. Eu paguei nele R$160, mas vinha era o quadro. Eu comprei dois kits. Cada kit era R$59,00, R$69,00. A marca que eu comprei é Beira Rio. Eu falei, eu vou falar pra minha mãe, quando a gente for comprar sutiã, vamos no shopping. Porque a qualidade é bem melhor do que dessas lojas menores que a gente vê aqui em Santa Helena. E tava um preço ok, né? Mas antes, pessoal, eu comprava sutiã de R$15,00, R$20,00. Mas, eu tirava aquele arquinho dele, sabe? E machucava bastante. Eu falei assim, eu vou ter que tentar investir no sutiã melhor. E eu não volto mais comprar sutiã que tá um pouquinho barato, só porque está barato. Eu sempre vou investir agora em sutiã com mais qualidade. Porque dói, né, o peito. A gente tem que ficar usando sutiã. Sutiã já é ruim, na verdade. Então, se a gente pode escolher um sutiã melhorzinho, eu vou escolher. E sutiã dura muito tempo se a gente saber cuidar dele. E lá na Riachuelo, ou na Avenida, eu não lembro certinho qual loja que foi. Nós pagamos R$160,00 e eu parcelei em duas vezes também. E eu falei pra minha esposa assim, quando eu chegar lá em casa, eu vou pegar os meus sutiãs, vou cortar eles tudinho. Porque os meus sutiãs, pessoal, eu tirei tudo o arco dele. E tem sutiã também meio que não tem bojo, mas mesmo assim eu não quero porque é muito grosso. Aqui, ó. Esse daqui é um que eu vou deixar porque eu gosto dele. Os que eu comprei tem bojo, sabe? Então, fica mais erguidinho, fica mais bonitinho, sabe? Então, sem mais enrolação, vou mostrar pra vocês as roupas. E olha isso aqui. Tá numa sacola. Não é uma sacola normal mesmo. Porque é uma loja que seria de 10, 15, 20, mas agora aumentou tudo, né? E a qualidade também ficou melhor. Os sutiãs, pessoal, foram esses daqui, ó. É perfeito. Nossa, não machuca. Esse não tem nem aquele varãozinho, sabe? Nossa, maravilhoso. Então, se vocês forem comprar sutiã, pessoal, tentem comprar sutiãs de qualidade. Ainda mais eu fico pensando, minha mãe, que tem o peito um pouquinho avantajado. Nossa, deve doer demais. Porque nimi, eu já não gosto de usar sutiã. Ainda mais esses baratinhos, sabe? E eu gostei muito. Ele não machuca nada, nada. E essas roupas aqui, pessoal, todas eu vou lavar. E eu comprei dois pretos e dois nítulos. Olha, eu experimentei vários, mas só esses que serviam em mim. E vocês acreditam que esse sutiã aqui é a numeração 46? Eu nem sabia que a gente tinha que observar isso, mas a numeração minha é 46. Então, eu comprei quatro sutiãs. E olha esse vestido, pessoal. Que coisa mais linda. Na hora lá, o que que acontece? Tinha umas calças lá de 70 reais. Aí eu falei assim pra moça. O vestido também é 70, então eu vou deixar a calça e vou levar o vestido. Porque o vestido é uma roupa completa, né? Não precisa ficar usando blusa. E ele é lindo no corpo. Ele é muito mais bonito no corpo, eu achei, do que assim, olhando assim, sabe? Como vocês estão vendo no vídeo, ele não tá fechado totalmente, porque eu tô sozinha em casa. E eu não consigo. E ele é perfeito, ele já tem um bojo também. Foi 70 reais, pessoal. 70 reais esse vestido, vocês acreditam? Esse daqui foi o meu xodó. Foi o primeiro que eu comprei. Na verdade, uma moça já tinha escolhido ele, mas só que ela não foi buscar. Aí eu perguntei à vendedora. Ela falou assim que eu poderia levar ele. Nossa, esse vestido é lindo. Perfeito também. Ele vem com esse cintinho aqui, ó. Tá vendo? Esse shortinho aqui, ó. Que coisa mais linda. Se tivesse mais dele, eu tinha comprado, mas não tinha. Tinha com numeração menor. Menor não serve em mim. Esse aqui é GG. Não tinha mais do mesmo tamanho. Eu achei ele perfeito. E eu coloquei ele com essa blusinha aqui, ó. As roupas que eu vesti, no caso que eu vesti anterior pra gravar o vídeo pra vocês, não significa que eu vou usar a mesma blusa com a mesma calça, essas coisas. Porque eu que montei. Eu vesti assim só pra mostrar pra vocês mesmo. Aí não significa que eu vou usar essa blusa com essa calça. Na verdade, nem é conjunto. Eu que vesti só pra mostrar pra vocês mesmo. Comprei essa calça. Essa calça foi R$27,00. Pessoal, R$27,00. Vocês acreditam? Olha que coisa mais linda. Essa blusinha também. Essa blusinha eu não ia trazer ela não, sabe? Eu achei ela muito criancinha. Mas, depois eu gostei dela. Essa blusinha foi R$22,00. Comprei essa calça também, R$27,00. Essa calça eu achei ela perfeita. Perfeita. Sabe o que é? Perfeita eu achei. Ainda mais por esse valor. R$27,00. Super valeu. Essa blusinha foi R$27,00. Eu adorei ela também. O pano dela é maravilhoso. Comprei essa calça também por R$27,00. Olha. Ela parece com o mesmo tom dessa daqui. Mas, não é. É um rosa mais clarinho. Essa daqui é mais rosa. Um rosinha mais escuro. Coloquei essa calça com essa blusa. Linda também. Essa blusa foi R$27,00. O material dela é muito bom. Coloquei essa calça que eu mostrei pra vocês com essa blusinha também. Essa blusinha foi R$27,00. Nossa, foi muita coisa que eu comprei. Graças ao meu bom Deus. Comprei esse shortinho também, ó. Tava precisando muito. Na verdade, eu fui lá pra comprar mais short. Só que daí eu vi as calças. Eu falei assim, as calças dá pra gente ir pra qualquer lugar, né? Se você quiser ir até pra igreja, dá pra eu ir com a calça. Pro short eu não fico à vontade. Comprei essa blusinha também. Tem esse detalhe aqui. Paguei R$27,00 nela. Essa blusinha aqui, ó. Vou até desvirar. Vou desvirar pra vocês verem. R$27,00. Coisa mais linda também. Um pano super bom. Comprei esse vestido aqui, ó. Perfeito. Eu achei ele lindo. Sabe o que que é a coisa mais linda no corpo? É ele. Esse vestido aqui foi R$30,00. Mas super valeu também. Aqueles dois primeiros que eu falei pra vocês foi R$70,00 cada. Comprei pro meu esposo essas blusas aqui, ó. Que lá no shopping tava R$50,00. Ou R$40,00, não sei. Ainda bem que nós não compramos. Porque eu paguei nessas R$25,00 em cada. E o material é muito bom. Coisa mais linda. Comprei essa daqui também, ó. Ó que linda. R$25,00. Nossa. Comprei esse short aqui, ó. R$27,00 também. Material muito bom. Lá no shopping eu tava vendendo daqui de R$60,00, R$69,00. A única coisa que eu mudaria neles, mas eu acho que eu vou comprar nas lojinhas que vêm de linha, essas coisas. É esse cordãozinho branco. Deveria ser cinza, né? Pra ficar combinando mais com o short. Mas é lindo esse short também. Coloquei as roupas aqui no chão pra vocês verem, pessoal. E olha o tanto de roupa. Graças a Deus. Essa calça eu vesti com essa blusa. Eu achei lindo esse short com essa blusa aqui, ó. Ficou perfeito. Os meus sutiãs, as roupas do meu esposo. Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Ir na loja, comprar algumas roupas pra gente, porque a gente precisa. Não que a gente tenha que ficar comprando sempre. Na verdade, eu nem sou adepta a isso, porque eu acho que a gente tem que usar. E abusar daquilo que a gente tem. E usar até ficar no finalzinho mesmo, porque o meu ambiente agradece. Sempre tem alguém que está precisando de alguma roupa que não tem condição de comprar. Por algum motivo que está passando num momento, não tem condição de comprar. E você não quer usar mais aquela roupa, você pode fazer a doação. Eu estou muito feliz com a compra que eu fiz, que eu gostei bastante. Gostei do pano, gostei de tudo. E as minhas roupas, como eu disse, deram 494 mais 160 do sutiã. E eu já vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Vou colocar essas roupas dentro do meu tanquinho. Como vocês sabem, eu lavo tudo no meu tanquinho. Eu não lavo na mão, pessoal. Eu não lavo nada na mão. Obviamente que eu vou bater bem menos, né? Porque é roupa nova. Vou bater só uns dois minutinhos, tá ok? E depois enxaguar. A única coisa que eu estou pensando, que eu acho que eu não vou lavar, são o sutiã. Eu gosto de colocar tudo no tanquinho, mas eu acho que o sutiã eu vou ter que lavar na mão mesmo. Porque eu não quero que eles estragam. Porque eu gostei bastante dele. Vou tomar um banho também, porque o meu nariz já está até... Eu fico coçando quando eu visto roupa que eu não lavo, sabe? Antigamente eu não tinha isso, não. Eu comprava roupa e no mesmo dia eu já usava. Agora não. Toda vez que eu compro roupa, eu gosto de lavar. Ainda mais agora em tempos de coronavírus, né? Então eu vou tomar um banho agora. Ficar limpinha. E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam das roupas que eu comprei. Desde já peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal. Vocês não pagam nada por isso. Ative o sininho de notificações, porque toda vez que eu soltar vídeo, vocês vão ser notificados. Fiquem todos com Deus e até mais!